Esse é meu lugar, é aqui ao meu lado... Vou adivisar aqui a nomenclatura catadores e catadoras de matrizes e claves dentro das ações porque de visibilidade a gente já está bem cheio diante das incertezas das pessoas reconhecerem a nossa importância do nosso trabalho enquanto ser humano. Então, dentro de todas as propostas, já parabenizo todo o trabalho mas, infelizmente, enquanto a gente não tem as palavras catadores, inclusão de catadores e catadores de matrizes e claves a gente fica à mercê das interpretações jurídicas então a gente está aqui como um participante e a gente participa de várias plenárias no país para a gente conseguir deixar claro a participação e a inclusão dos catadores. E aí eu venho falar do PSA, que é o Pagamento pelos Serviços Ambientais nós catadores a gente presta serviço, assim como qualquer trabalhador e a gente não tem esse olhar para esse pagamento então todo mundo que trabalha quer ter seu pagamento, seu salário e isso não fica claro para os catadores então a gente quer colocar como programa o pagamento pelos serviços ambientais aos catadores e catadoras dentro desse planejamento assim também como a questão da educação ambiental um programa nacional para a questão da educação ambiental massiva em várias redes de comunicação para que a gente consiga mudar esse cenário no nosso país da questão do entendimento e da mudança de hábito e cultura das pessoas da separação e entrega dos resíduos recicláveis para irem e serem tratados pelas cooperativas hoje nós vivemos aí num país que tem ainda mais de dois mil lixões a ser aberto com várias famílias de catadores trabalhando nessas condições e a gente precisa trabalhar com um planejamento para erradicar essa situação incluir essas pessoas, trazendo dignidade e condições de trabalho para elas por isso que a educação ambiental é importante para a gente também orientar a sociedade sobre essa problemática que a gente vive na sociedade também colocar aqui a questão do PRONAREP que é o Programa Nacional da Reciclagem Popular que também é uma demanda nossa há muitos anos desde a época da presidenta Dilma onde a gente precisa trabalhar de forma mais direta com relação a esse programa e não trazer uma competitividade de pauta quando se trata de resíduos sólidos foi falado muito dentro das plenárias de saneamento mas ficou muito pouco a palavra resíduos e resíduos é um problema não só no nosso caso mas também para a sociedade então se puder frisar resíduos sólidos a gente também agradece enquanto catadores Obrigada Valeu, Aline, obrigado Esse é meu lugar É aqui